Canal DJ Tô no canal DJ Vem pra pista Olá pessoal, eu sou o Léo Baile Ele também está ali no programa Vem pra pista E aí galera Ah, eu sou o DJ Wininha Estou aqui pra dizer o seguinte pra você Todas as terças-feiras Às 9 da noite Eu estou ligado no Vem pra pista com Meu amigo Tom Hoppkins Todas as terças-feiras Eu também me ligo no Vem pra pista Vem você também Terça-feira às 9 da noite No canal DJ Vem pra pista E aí galera do canal DJ Eu sou o Lino E eu também estou ligado no Vem pra pista Eu sou o Daniel Borges E eu também estou aqui No Vem pra pista Ok? Fala galera Aqui é o DJ Julio Pérez E eu também estou ligado no programa Vem pra pista Vem pra pista Vem pra pista